E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar cash no joguinho. Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto. Se você usar o cupom Larápia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só na Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. A M2 tá tremendo, tremendo, da peste. Hum, bala de maranga. É isso que você queria, Birra? Bala de maranga. Time, é o seguinte, tá? A gente vai ter que passar por momentos de turbulência, momentos de gameplay, momentos de sentimento. Então a gente vai cair aqui, ó. Perto da C, cadenciada, meio cadenciado. Binho. Oi? Presta atenção. Agora gameplay. Por que não é? Gameplay agora. Eita, peste. Porra. Dá, dá. Quer cair aqui? Não cai aqui primeiro? Não cai aqui primeiro? Na primeira? Quer mais perto? A bagunça vai rolar logo, logo cedo? Tu quer mesmo morrer logo, velho? Não, ele quebrou que eu quero desse o menino. Eu acho que ele tem muito sub pra passar, pô. Isso é verdade. Eu tô achando que faltou também sub aí, por isso que ele fez isso. Porque esse aqui tá fedendo a lobe. Meu amigo, tá fedendo a poiva do que ele fez isso. Caralho, velho. O cara tá aqui. Você vem? Você vem? Tá. Não, tem o capa da casa do lado. Vou botar aqui a placa. Tem morena aqui. Fiel. Aqui, a placa, a placa, a placa, a placa, a placa. Vai do burro. Vai, vai. Manchete mentiroso da porra. Pior que aparece manchete. Tá, pô. O cara passou direto. O cara também não me viu, velho. Pô, velho, sem vergonha, eu vou, Victor. E bura, a plaquinha, a plaquinha, a plaquinha. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Eu quero a arma. Eita. Oxi. Joga, é isso aqui, pegando fogo. Cacho de vidro. O cara tá caindo do Hellboy aqui. Que festa é essa? Foi o cacho de vidro que eu pisei, pô. Eita, cara, cara... Caralho, cara... Sobe aqui! Mata em um. Os cabos tudo fortemente armados ali, velho. Não tinha nada, velho. Não achei arma, não, pô. Não, não tinha nada, velho. Não tinha nada. Gonza GG. Não me enfeite a festa. Não achei arma nem nada. Peste tá meando assouro, não assouro não. Eu vi que, velho. E você volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Terrível, é mexerão, velho. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Seu aliado tá remobilizando. Rapaz, olha o que vem pra mim, velho. Rapaz, que cababanga da peste esse cara que brigou com os litros na moral, velho. Jesus amado, aquela famosa amoeba, né? Amigo, uma briga de boi ganha que tenha gás maior, porra. Pior que é, velho. A voz da experiência que confiou. Claro, oxi. Calma, pelo, não basta ser boi, vai ser indefesa. O cara copiou o bote, foi sério? Calma, não pega outra caixa não, vamos comprar um cara primeiro. Olha o coelhinho, olha o coelhinho. É, a parte do não comprar outra caixa foi... Desculpa aí, desculpa aí, foi mal. Eu acho que foi meio... Falei grego, né? Tipo, ah, em Fabassala é. Você tá viciado no pica-pau, Bihau, Bihau. Fábio, fala um favor pra gente aí. Por favor, só pra divulgar o mapa. Aperta, alt aí. Não tem, ó. O controle não tá funcionando. Tá, aperta. Marca onde tem uma loja, que aí desbuga o resto. Aqui, ó. Agora dá pra ver as lojas divulgar. Que viagem, velho. Que viagem, é sério isso, é? Olha aí. Bambi louco da peste. Vem aquela primeira rotada lá, que tá viadado. É COD, né, velho? Pego novo, moço. Pica-pau? Não. Olha o dinheiro, olha o dinheiro, olha o dinheiro. Olha o dinheiro, olha o dinheiro, olha o dinheiro. Olha o dinheiro, olha o dinheiro. Eu não gostava nada do pica-pau biruta, não. É, o pica-pau foi ele, meu amigo. Aquilo que escreveu era medo no cara, velho. Tu é doido. Rapaz, eu gostava. Mas, rapaz, o pica-pau que... O pica-pau que depois... O pica-pau de buleva ali, velho. Foi do biruta lá, o... Se eu quisesse jogar uma bomba daquele jeito, eu não conseguia jogar. O que já tinha... O leão, assim, a mini ranheita melhor desenhada lá. Pica-pau chipudem. Eu achei uma merda aquilo ali, velho. Pica-pau chipudem? É, pica-pau chipudem, pô. Que viagem é essa? Oh, 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 oh. Bora, vamos para a safe, né? Pelo amor de Deus. Bora, munição. O pica-pau chipudem ali, ó. Pica-pau chipudem foi de foder mesmo, velho. Mas, se a mensagem for entendida, foi perfeitamente falada, velho. Cara... Pica-pau chipudem. Pica-pau chipudem. Cara, eu não gostia, não, calou biruta, não, velho. Eu gostava pra caralho depois daquele biruta lá, velho. Eu gostava muito ali do Tangier, do Tangier, foder, velho. Ei, pica-pau barbeiro de Sevilha é um dos melhores episódios, velho, velho. Cara, é bom, mas o barbeiro de Sevilha é melhor que tem um do Pernalonga, velho. Ah, isso aí sempre vai ser, velho. Ah, eu pego esse cuelho. Fante aliado acima. O cara, o cara atrás, o cara atrás. E aí, vai para frente ou vai para trás? PQD, PQD, eu acho. Está na montanha, né? Isso é o cabra que está lhe caçando, Patinho. Tem porada de caçar o pato. Chega não, chega na hora não. Tem porada de caçar o pato. Tem porada de caçar o coelho. Não chega na hora nem escuta o tiro, velho. Tem tão panga que é o tiro. Não, Fábio, não tem porada de caçar o pato. Tem porada de caçar o pato. Tem porada de caçar o pato. Olha o cara aqui atrás, cara aqui atrás. Ô, Fábio, tem placa não, hein? Não. Toma aqui. Nem tem placa nem bala ainda. Está nu. Está nu. Está nu. Se ele se mexer, ele se foda. Pega a placa aí. Joga a bala aí também. Ele está quietando. Vai para a localização. Vem para o outro lado. Vocês vão dar bala nele não ou só eu conseguir? Não dá, não. Acabei de pedir bala duas vezes. Está nu de novo. Na torre tem, estou dando bala nele na torre. Binho, naquela... Aqui, olha. Naquele momento que eu falei e marquei uma caixa de munição, tu não pegasse não? Ele jogou fora já no chão. Acho que eu não estava nem aqui. Ele jogou lá. Como é que você não estava aqui? Ele jogou no chão, eu peguei. Estava todo mundo dentro da casa, velho. Eu acho que eu estava morto. Matei, matei, matei. Partiu, partiu. Pega o pato, pega o pato. Eu estou com a impressão que tem alguém vivo aí, velho. Tem na torre. No espinhedo tem também. Na torre eu vou brigar com ninguém a torre não. Os caras ficam assorressando lá e tem que lascar. Chega não. Está quebrado esse lobby. Ah, é o lobby. Está bugado. Está quebrado o lobby. Entendi. Comparam a gente lá na loja da frente, tá? Ô cara. Quanto inimigo afirma? Ele ca... Meu Deus. Já estava programado ali. Seu lixo. Eita. Que rapariga rapariga rapariga. É trairagem. Está chão. Não. Você que ardeu nas costas. A bala. Põe nas costas. Ei bala. Aquela balinha. Nas costas. Na bunda não. Bala da peixe. Bola do rato. Porra da peixe. Porra do rato. Porra do rato. Porra do rato. Qualquer coisa aqui. Objetivos atualizados. Vaga pela pilótρα. Pô veio pegar casada garrera. Não queеры. O senhor estão precisando de recursos. Pega essaeze. A owned está aberta. Caracha de armament. Chu Presidente. Olha o Rakuras caindo aqui para a gente. Olha Arluxo aí. Putausto. Puta走吧. Para aqui na frente. Aqui. Eu acho que não estou. Ó, tem um caba... É, o caba tudo de aí caindo mesmo. Pau nelas? Pau nelas? Não vou tirar não, tem um bala. Vamos pra zona segura. Foda, ô Fábio, eu joguei uma peste numa caixa de munição, velho. Foi? Pena que eu não tava lá. Foi verdade. Eu é da caixa. Capa, capa, capa. Capa, capa, capa. Bebeu o cara na delegacia, velho. O que que anda na delegacia? Na janela. Tem um caba aqui, ó. Pega essa... Viu, viu? Quem tá comigo, viu? Tem uma bala em sonha aqui. Eu tô sozinho aqui, tá? Tem uma bala em sonha. Deixei ele nu, pelo menos. Oxi, esse cara tava querendo brigar comigo, não teve não. Que cara louco da porra. Porra, não marca não, velho. Clica nesta peste pra marcar. Viu, vai pegar as balas aí. Tá por aí. Já tô bem. Quase. Ó, o gás chegando. Tem mais gente tentando do bala aí, Vubinho. Borra peito, borra peito, borra peito. Ó, os caras pegaram o caminhão, ó. Eu já tô com o coletão. Quer pegar a última lá? Ó, tem um caminhão chegando aqui, viu? Atrás, atrás. Porra, velho. Tô aqui dentro, velho. Botaninha não. Vito, 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 vito. Você levou tiro de onde, velho? Levei tiro do... Tá aí, o cara tá vindo, o cara tá vindo. Vai, vaza, vaza. Coide aí, Vito. Coide aí, Vito. Mata o cara, mata o cara e me ressa. Caralho, velho. Cabeça do cara, pô. Na cabeça do cara. Marca a loja, marca a loja, marca a loja. Marca a loja logo. A cabeça do filho da puta, ele não morreu, velho. Marca a loja aí na frente, velho. Quem é que é o laranja? Quem é que é o laranja? Cara, a loja só aqui, que é na delegacia, ou aqui, velho. Estouragem, melhor estouragem. Vamos lá, vamos lá. Bora. Véi, essa habilidade é muito boa, velho. Pena que quem não sei usar... Chamaram o cara aí, já, hein, bura. O SuperStory não é melhor, não? Tira o modo do ping-pong. O SuperStory vai ter gente lá, velho. Tem um pra casar, tá lá. Vamos lá, vamos lá. Tem aquele manozinho ou Naka? Ah, vi agora. Tem razão. Vamos para a SuperStory, então. Os dedos, por favor. Tá aberto aqui, velho. Que beleza. Tem cara de todo canto. Naná? Oxi. Naka é Naná agora, né? Respeita o meu cunhado, fila da puta. Show, Derek, calma. Vai ser... É... É isso aí. Ô... Joga o dinheiro. Eu vou lá. Se me comprar logo, eu consigo pegar meu loadout, vendo a delegacia. Não consigo, não. Rapaz, ele já quer velocidade. É isso, Pai. Eu não queria não ser meu cunhado. Não, 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 não. Melhor na minha mão do que na mão dos outros. Você não acha, não? Nossa, pode. Tu já quase casou ou tu... Tu casou ainda? Caralho, saca. Eu não queria mesmo. Fiz a fé. Desculpa aí, Naka. Nós chamaram o cara atrás, viu? Que beleza. Foi lá onde a gente morreu. Onde a gente morreu. Já chega nessa casa. Aí foi, Binho. Meu Deus, velho. Oi? Não. Cheguei lá. Tu... Tu noivou. Não foi tu só um cara. Tem um cara aí, tem um cara aí. Tem gente em cima do elevador. Do elevador, não. Do avião, do avião, do avião. Do avião, do avião, do avião. No avião, do avião. Estão mirando em cima. Ó, em cima, em cima, em cima. Tu prefere um desconhecido com a tua irmã do que eu? Tá na minha frente aqui. Continua. Puta aqui, Pai. O Miniminho aqui, Patrinho. Errobei um, só tem um agora. Continua tirando. Se não, o cara está tirando? Não tem nada, é só desculpa. Estamos aqui para isso, cara. Ele aqui para mim e nada mesmo, Patrícia. Pode comprar os cabos agora. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. O cara está de cima, o cara está de cima. Bota a placa e fica tranquilo. Graças a esse cara aí. Vou chamar você de já comer sua mãe. Vai embora, vai embora. O silêncio mortal vai embora. O silêncio mortal vai embora. O silêncio vai embora. Mete o silêncio aí, é isso aí. Gameplay. O cara foi se arrastando deitado, pô. Diga aí. Tem mais loja não nessa porra não? Só tem aquela lá? Tem uma loja aqui. Demara o caixa. Eu estou querendo molestar o birrão. Para com isso, pô. Pega essa porra aí, velho. Deixa eu molestar o filhinho, o filho do Igura. O filho... Como assim, covarde? Você é doido, porra. Olha. Bagaceira. Tô besteira, pô. O manozinho está todo hostil. Ele está mostrando os dentes que o Naka está aí. O manozinho é o chuporro do Naka? É, o manozinho é o chuporro do Naka. O manozinho está fazendo o workshop comigo para poder jogar com o Naka, pô. Fala aí, poleira. Comprou um monitorzinho novo. Nossa, quer ser o próprio aí agora. Puxa da peste aí. Pensei que fosse um cava, velho. Entra na janela, fila da puta. Vai pegar aquela... Eu vou sacudando ela aqui lá. Junta vocês quatro aí. Me compra já, pô. É, é. Tu está morto? Agora foi móvel. Puxa. Tem um dinheirinho aqui. Cai numa porta do outro lado. Tem dinheiro aqui. Nem sei se tem dinheiro. Tem. Cara, saideira hoje não sei, velho. Do jeito que está aqui vai ser um mói. Vai ser o quê, velho? Um mói de saideira. E está uma play lastimável. Cara, eu matei cinco caras já. A gente gastou a play toda no... Eu matei cinco caras também, pô. Só o mil matou um. Pô, estou até... Estou impressionado. Já mudei meu... Pra caralho. Já mudou a explanação sobre play lastimável, né? Porra, é. Pô, matei cinco caras, porra. Aquela play... Aquela play... Pouca animação. Não, não, Léo. Eu tomei duas cervejões quando fui cortar o cabelo, porra. Já agarrou o... O brote. Oxi. E aí, vamos para onde? Pega a caixa aí, pega a caixa aí. Pega a última lupa aí. Para a gente fazer o loadout. Tu vai naquelas barbearias que o caba... Agora, por favor, não deixa esse animal jogar a caixa, não. Eu joguei o dinheiro já, meu amor. Está prendeu, porra. Não, é de outro animal, o Ibura. Está safe ali. Fique calmo aí. Patinho, se tu comprar uma caixa de banco, dá um abraço. Combinado. Pessoal do essa cervejinha hoje, pô, tranquilo, velho. Não, mano. Eu sou... Nem é que eu seja calmo. Eu tenho o negócio, né? Cabelo. Tu tem o cabelo? Tem. Olha. Não tem nada. Alguém vai pegar... Alguém vai pegar... Olha o resto do dinheiro, compra a placa aí, pador. Eu não sei se alguém pegou o vovô sacudo lá ou... Peguei não. Tome no cu. Está lá, está lá. Tome no cu você que está sem o vovô. Tá bom. Joga só um aí. Vou pegar essa caixaralha. Vou pegar essa caixaralha. Vou pegar essa caixaralha. Vou pegar essa caixaralha. Vamos pegar... Está aqui, porra. Compara o gente lá na frente, ó. Então pegado mesmo, velho. Não sumiu, não. Não, pô. Está lá ainda. Certeza. Vamos lá. Não, o Bihar foi... Foi... Foi, sei lá. Desviado do caminho, tá ligado? Olha o carro na loja atrás. O Bihar era menino puro. Agora é maloqueiro. Usa piece. Puro. Nunca foi. Aquele vídeo da cheat, né, velho? O que fizer com o meu Bihar. O Bihar virou um delinquente. A treta está comendo aí. Vocês começando água aí. Vem um rebelde. Pô, rapaz. Está nu. Aqui, aqui, aqui. No mundo tem dois. No mundo tem dois. No mundo tem dois. Tu não está tirando em ninguém, né, Patinho? Como é que eu tomo o filho do seu lado? Mostra o tempo que eu matei de uns caras já, peste. No mundo tem dois aqui. Não matou. Olha só de ódio. Olha isso. Matou. Matou minha pomba. Ela ficou mola agora. Você matou ela. Filha da puta. Rapaz, olha aí, velho. Do teu lado matou. Matou minha caceta. Eu não matei não, hein? Veio bem que está gravado aqui. Olha aqui, é o copo. Tem um defesa. Rapaz, os caras... Então foi um defunto que me matou, filha da puta. Os caras rapazes... Meu amigo, tinha um monte de cara aqui. Tinha dois times aqui, pô. Oxi. Bota, rapaz. Foi te arrancar a cabeça da pomba também. Aí, ó. Tô dando pinça no cacete, é o maluco. Oxi. Acabei rapindo a miradinha, pô. Dando tiro na cadeira. Oxi. I'm going to film. I thought you was going to see your hypothesis on you end. I'll go back to you, eh. Merc.